Seguir carreira de modelo, esse é o sonho de muitas meninas e adolescentes, mas por trás de todo o glamour da profissão, há vários desafios a serem enfrentados, principalmente no início da carreira. Nessa fase, os concursos de modelo são uma porta de entrada para o mercado. A Tayane, de 19 anos, e a Madu, de 18, já participaram de várias competições, o que permitiu que elas conseguissem diversos trabalhos. Sempre abrem portas, principalmente para campanhas, também para eventos em lojas, às vezes desfile também. Esse mercado é muito abrangente, tem o mundo fashion e tem o mundo comercial. Então, a partir do momento que eu ingresso na agência, eu tenho abertura tanto ao mundo fashion, que seria mais para passarela, quanto ao mundo comercial, que seria mais para comerciais, publicidade, propaganda. É muito importante, porque você tem contato com as pessoas que trabalham na área, com as meninas que estão começando, Então, você tem um olhar muito legal do mundo da moda. A Lilian tem 18 anos e vai participar pela primeira vez de um concurso de modelo. Ela se inscreveu para a competição do Tráfego Look, uma das mais importantes do Estado, que acontece há 23 anos e já revelou nomes como a Miss Manuela Alves e a Daniele Marion, com a segunda colocada no concurso de Miss desse ano. A expectativa da Lilian é conquistar boas oportunidades. Eu espero ganhar um reconhecimento, não só aqui em Natal, porque tem olheiros também do Estado de São Paulo, de outras agências. Então, eu acho que pode aparecer uma oportunidade, quem sabe, de ir para outro Estado, ou alguma coisa do tipo. Para o organizador do concurso, essa é uma chance para quem quer ser revelado ou revelada. Muitas vezes a pessoa é convidada para fazer foto para uma amiga, ou então a vizinha acha que tem uma amiga bacana, bonita, mas às vezes não é toda beleza que funciona para o mundo da moda. Então, é até legal para a pessoa ser avaliada, para ver assim, Ah, estão me chamando para fazer algum trabalho e tal, será que eu posso levar à frente isso aí? Então, nesse tráfego lucro, a gente vai avaliar, tem uma equipe de bons profissionais para dizer se a pessoa tem potencial ou não para seguir a carreira. Mas para trilhar esse caminho, é preciso ter mais que beleza. Precisa ter vontade, então a gente, hoje, como a moda está bem democrática, a gente não pode dizer que tem que ser alta, magra, tem mercado para tudo, na verdade. Então, quando eu falo em ter vontade, é porque a carreira não é tão fácil como se pensa, não é só esse glamour da capa da revista, da foto para as redes sociais. Então, se exige trabalho, se exige dedicação. Então, a gente precisa de uma pessoa com vontade para trabalhar.